Eu sou o pessoal da Globo, olha, Bolsonaro, aprendeu? Em primeiro lugar, aprendeu? E aí povo lindo, tudo bem? Já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. O fim da Rede Globo, a Rede Globo da mentira, da enganação que distorce tudo, que emmente, manipula, né? Faz porcaria uma atrás da outra. O fim da Rede Esgoto está nítido e claro. Só a Globo que não consegue entender. Joga sujo, mente, manipula, acusa as pessoas de tudo aquilo que pratica. A Receita Federal multou as organizações Globo por uma manobra contábil proibida. Em valores de hoje, a dívida passa de um bilhão de reais. A empresa carioca recorreu em Brasília, mas não teve sucesso. Esses meninos, os filhos do Roberto Marinho, vão ter bala pra pagar as dívidas? É melhor o chupeta de baleia que ganha um salário altíssimo já ir se aposentando. É melhor já ir se aposentando. Chupeta de baleia. Não se iluda com Salvador da Pátria. Eu fui repórter esportivo muitos anos. Salvador da Pátria não dá certo nem em time de futebol. Quanto mais um país com mais de 200 milhões de habitantes depender de uma pessoa só. Salvador da Pátria, Messias, essa coisa, isso não existe. Na mídia até que teria direito a 40%. Estou pensando em dar o dízimo pra vocês. Se é que vou dar o dízimo pra vocês. Se é que vou dar. Naval, na hora da seleção da Sabendo Bem, ele é um povo que tem união, tem solidariedade e tem uma integração. Por que isso não acontece nas coisas sérias? Lutar pela educação, por saúde pública, contra a corrupção, contra a incompetência, que é uma forma de corrupção. Em grande parte aqui, de recursos da União. São bilhões que recebem, ó, sistema Globo, de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Então, eu não quero fazer, não faremos de justiça, nem perseguiremos ninguém. Como vocês me perseguem? Tomem vergonha na cara. Tomem vergonha na cara. Aos poucos, tudo vai acabar. Vocês, Rede Globo, só estão colhendo tudo aquilo que plantaram. O fim da Rede Globo é a decadência, a falta de competência, a falta da verdade. Vocês são os únicos culpados. Acreditar em vocês, mas essas verbas publicitárias não serão mais privilegiadas para a empresa A, B ou C. Esses meninos, os filhos do Roberto Marinho, vão ter bala para pagar as dívidas? Agora que eles não terão mais a exclusividade dos jogos da seleção brasileira? Que era o que pagava as contas da Rede Globo de televisão? Gente, só colhem aquilo que plantam. Operou-se um milagre dentro da Globopar. A empresa da família Marinho conseguiu transformar uma dívida de mais de 2 bilhões de reais num crédito de mais de 300 milhões. Tudo isso em apenas 30 dias. Vocês não têm credibilidade. O povo não confia mais em vocês. Não adianta, ok? Então, chora que hidrata. É melhor já ir se acostumando que a rede de esgoto não tem moral e muito menos credibilidade. Mas essa é só a minha opinião. Um beijo da Tia Zéu. Não me acompanha que eu não sou novela, bebê. A Globo, a Globo, não vem ao caso.